Fala galera e no passo da areia, meus amigos, o Internacional acaba de protagonizar um fiasco, um vexame. Consegue levar a virada de uma equipe fraquíssima do São José, saiu vencendo o Inter por 1x0, toma a virada 3x2 e estamos no dia 20 de fevereiro de 2022 e o clube entra em turbulência. E isso que o Colorado está ingressando na semana do Granal e a pressão em cima do trabalho do técnico Alexander Medina é cada vez maior e uma derrota no Clássico pode sim ocasionar a demissão do treinador do comando técnico do Internacional. Vamos agora falar de São José 3, Inter 2 aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5, premiação máxima que pode chegar até R$ 20 mil, não precisa de cadastro e também não tem odds bloqueadas, tá certo? Bom, o Internacional no início da partida foi com uma proposta muito clara, especialmente por parte do Medina. Preservar os titulares ou jogadores aí com dois cartões amarelos para o Granal. Os casos do Bruno Mendes, do Moisés, do Lisieiro, do Tyson e também do da Alessandro. Seriam seis, mas o Wesley Moraes acabou se lesionando e ficando fora desta partida. E a escalação do Inter teve Daniel no gol, Heitor na lateral direita, a zaga de Kaique Rocha e Cuesta com o Paulo Vítor na esquerda. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Johnny Edenilson, Bosquilha, David no ataque, o Matheus Cadorini. Os primeiros 30 minutos de jogo, também por conta do péssimo gramado do Passo da Areia, aliás, que deveria servir de intervenção por parte da CBF, porque não é possível jogar em um gramado de tão baixa qualidade. E isto, evidente, prejudicou o futebol do Inter e também do São José. Portanto, nos primeiros 30 minutos, o jogo foi bastante equilibrado. O Inter melhora e joga bem, podemos dizer, dos 30 minutos do primeiro tempo até 10 da segunda etapa. Quando, a 35 do primeiro tempo, Cadorini chuta, no rebote o Edenilson marca a Inter 1x0. Depois, o Inter empilha chances para ampliar o marcador. Tem aí uma claríssima com o Johnny, que o Fábio faz a defesa, um chute na entrada da área. Ainda na primeira etapa, o David cabeceia e a bola quase entra. E no início do segundo tempo, o Edenilson recebe uma bola na ponta direita, mas aí acaba se atrapalhando na hora da conclusão e perde a chance de ampliar o marcador. E, a partir daí, foi um verdadeiro filme de terror para o Internacional. Logo na sequência, o São José empata, com três falhas seguidas do Paulo Vítor, que vai muito mal na marcação no lance. O jogador do São José chuta, a bola ainda desvia no Cuesta. E aí, o São José empata. E depois, logo chega a virada, fazendo 3x1. E todos os gols, exceto o primeiro, em cima de Vítor Cuesta. Que, aliás, eu não sei o porquê, até hoje ele é titular do Internacional. Com a bolinha que vem jogando, precisa ir urgentemente para o banco de reservas. Pois, defende muito mal e nem a desculpa de ser um zagueiro construtor, de dar boas assistências na frente, está funcionando. Então, hoje, com o que o Inter tem à sua disposição, eu escalaria a zaga com Bruno Mendes e Kaique Rocha. O Cuesta seria a reserva na minha escalação ideal do Internacional. Está a horas pedindo um banco de reservas e merece. O Inter ainda tenta algumas trocas para tentar recuperar o prejuízo. Ainda desconta com o Caio Vidal no final do segundo tempo, mas foi insuficiente e o Inter acaba perdendo, tropeçando mais uma vez no Campeonato Gaúcho. Eu estou tendo e tive até agora toda a paciência do mundo com o trabalho do técnico Alexander Medina. Pois, chega de outro país, do futebol argentino, do Tajeres, referendado por um bom trabalho que fez lá. E, claro que no futebol é tudo muito dinâmico. Pode mudar a partir de um bom resultado no clássico do sábado no estádio Beira Rio. Mas, até agora, o trabalho de Medina não é bom no Internacional. Isso é preciso que você aí que me acompanha, é preciso ser dito isso em alto e bom som. Porque, vamos aqui combinar o seguinte. O Internacional, beleza, perdeu para o Ipiranga de Erechim pelo placar de 3x1 lá no Colosso da Lagoa. Até a gente pode considerar um tropeço, o que pode acontecer em todo o início de trabalho. Mas aí vem um conjunto da obra, que eu considero ainda mais preocupante. O Inter empata em casa, na sequência, contra Novo Hamburgo, em 1x1. É bem verdade que tem uma vitória diante do Caxias aí, nesse período de três jogos aí. Empata com o Novo Hamburgo em casa. Vence o Caxias, só que aí empata com o Brasil de Pelotas, no Beira Rio, com seis desfalques. E hoje, toma a virada do São José, que é uma equipe fraquíssima. Não é à toa, estava, melhor dizendo, na zona de rebaixamento do Gauchão. Então, esse combo de quatro resultados negativos é, sim, muito preocupante. E o sinal de alerta está ligado. E eu não vou titubear aqui. Se o Inter perder o granal, Medina estará demitido. Muito dificilmente vai resistir à pressão, que já é muito forte, sobre o seu trabalho. E tem algumas coisas também, que eu anotei aqui, para desenvolver com vocês, que me chamam muito a atenção no trabalho do Medina. E eu já tive a oportunidade de, neste Campeonato Gaúcho, fazer muitos jogos do Internacional no Beira Rio, ali atrás da goleira, contra o União Frederiquense e também o Brasil de Pelotas. O Medina, ele faz trocas muito equivocadas durante as partidas. Eu não consigo entender a maioria delas. Hoje, por exemplo, foi uma salada de frutas total e absoluta que ele fez em campo. E são mudanças que não funcionam e isso me faz crer que o Medina não enxerga bem o jogo. Porque não é possível fazer tantas trocas equivocadas assim. Hoje, só para vocês terem uma ideia, ele coloca a 17 do segundo tempo, o Rodrigo Lindoso no lugar do Rodrigo Dourado. Até aqui, ok. Era um volante que tinha cartão amarelo, um volante pelo outro, beleza. Aí, quando o Inter já está perdendo por 3x1, ele tira o Heitor para botar o Maurício, até considera uma troca acertada, mas aí ele tira o Paulo Vítor e bota o Lisiero de lateral esquerdo. Essa troca, até agora, eu não entendi. O Lisiero já é insuficiente no meio campo como volante. Vai resolver na lateral esquerda? Então, essa é uma invencionice que precisa parar por parte do treinador do Internacional. Antes, até, dessas trocas aqui, do Lindoso no lugar do Dourado, no mesmo momento, entra o Palácios em campo no lugar do Bosquilha, até, o Bosquilha fez uma atuação razoável, ainda no final, ele tira o Johnny e vai para o Tudo ou Nada e coloca o Caio Vidal. Então, são trocas que não funcionam e o Inter coletivamente não anda. Me parece uma equipe estagnada e uma semana agora de trabalho, pelo menos, para resolver esses problemas, porque se perder o Grenal, a gente sabe como funciona a aldeia. O Inter não terá técnico após o Clássico em caso de derrota no estádio Beira Rio e se não ajeitar a casa, é bem possível de acontecer, porque o Grêmio agora vem embalado com essa goleada contra o São Luís na estreia do Roger. Tem aí uma semana que vai trabalhar tranquilo e a pressão está toda no seu rival, no Internacional. E vamos ver como é que o Medina vai armar a equipe, porque a semana será de muita pressão, de muitas cobranças e o time do Inter precisa jogar mais, porque até agora 12 pontos no Campeonato Gaúcho e com baixíssimo nível técnico, sinal de alerta está mais do que ligado e está mais do que na hora também dos dirigentes darem explicações. Grave este vídeo no momento em que Medina concede entrevista coletiva no Passo da Areia. Se daqui a pouco algum dirigente falar e tivermos novidades, eu volto aqui e falo com vocês. Mas, 20 de fevereiro de 2022 é muito ruim e muito preocupante o início de trabalho de Medina no Internacional. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.